Tentei evitar, tentei esquecer Marina? Marina? Mais um dia triste, nem você não dá pra evitar Então quer dizer que a senhorita faz a feira toda semana? Tem, feira, mercado Tá achando minha vida sem glamour? Claro que não Tá achando sua vida deliciosamente real Vai ficar mais real ainda quando a gente for pra lavanderia Aí depois quando a gente for buscar o Ivan na escola Gostou da programação? Adorei Principalmente porque você faz tudo isso com um sorriso lindo no rosto Olha pra mim, a pizza com o dia Delícia esse cinema no meio da tarde, hein? Nossa, delícia Clara! Oi! Oi! E aí, tudo bem? E a Marina, a Laura, vem? Mãe de uma amiguinha do Ivan Vem cá Por que você soltou minha mão quando sua amiga chegou? Você tem vergonha da gente? Não, Marina, claro que não Isso não é novo pra mim andar por aí de mão dada com você Desculpa Tá bom Ah, você vai almoçar com a gente hoje, Marina? Só se você deixar Você deixa? Ah, deixa Ih, que bom Olha, a fez a minha mãe não cozinha muito bem É Então, repara se der errado, não Olha só Se der errado, eu vou falar que tá bom pra ela ficar feliz, tá? Tá, eu também sempre faço isso Combinado Mais três minutinhos eu coloco na mesa, tá, gente? Então eu vou aproveitar e dar um presente Gente, vem pra mim Não quebra-cabeça, ele me oqueça Vai fazer isso aí, ó, rapidinho Ah, mas você podia me ajudar, você e a mamãe Que assim eu termino mais rápido, fechou? Claro que fechou Eu amo quebra-cabeça Gente Mas o problema é que a Marina não tá aqui pra nos ajudar, né? Porque tá difícil Ah, mãe, eu acho a Marina muito legal O filho ficou muito feliz ouvindo isso Nossa, que bom que você gosta dela Ela vai ocupar o lugar do papai? Não Nunca Nunca ninguém vai ocupar o lugar do seu pai Porque o lugar dele é só dele E é muito especial, entendeu? Mas a Marina Ela é uma amiga muito querida da mamãe E tá entrando, sim, na nossa vida Pra ocupar um lugarzinho Um lugarzinho que é só dela Se a gente tá reerguendo esse estúdio Por que que a gente não volta a fazer o que a gente gosta, pelo amor de Deus? Guento, não tenho mais paciência pra fotografar a perua Eu sou uma artista! Você não entendeu isso ainda? Você esqueceu quem foi que fez de você uma artista? Eu te conheci, você era uma fotógrafa Nem boa você era, era mequetre Nossa, você me explorou Foi isso que você fez até hoje, me explorou Você me explora Porque você conseguiu, né, Vanessa? Você conseguiu É sócia dessa porcaria aqui E fala o que você faz Grata Você é ingrata Eu pago a tua preguiça Eu pago a tua bebedeira Eu pago você correr atrás de quem não gosta de você Você é mimada Menina Sua mimada Cachorra Eu vou Para, crente Para Tem que parar com isso Meu amor de Deus, vocês estão loucas Marina É só pra você Para, para Respira Posso te ajudar? Tem muito como me ajudar Eu tô mal Tô com dor no corpo e na alma Vocês sempre viram, né, Marina? Toda semana tem uma briga piora que eu tô sempre no meio Virei personagem nessa história É que ela morre de estima de você Ela não se importava com as outras mulheres Só com você Porque a gente se ama Ela não suporta Me assusta Quero me matar do coração Quero esquentar seu coração Tô com saudade de você Saudade depois daquela briga horrorosa que a gente teve Ai, não, Valencinha Para Quantas vezes a gente falou sobre isso Tô com a Clara Quero ser feliz com ela Você não vê que isso não vai dar certo? Você já colocou na balança Pra pensar a quantidade de coisa Que você vai ter que abrir mão na sua vida Pra sua vida se adequar à vida dela Você vai estar sempre muito mais disponível pra ela Do que ela pra você, Marina Você tem razão Mas a gente se ama Mas eu fico muito feliz de saber Que você sabe que não vai ser fácil Eu não sou ingênua, tá, Valencinha? Tô adorando ter criança em casa E você que nunca quis ter filho Ah, não, é bem assim Mas você já me perguntou isso Porque é nítido que você nasceu pra ser mãe Ai, gente, vocês vão acabar escorregando, sabia? Nesse chão Vem cá, cadê o chinelo? E me fala aí Como é que tá, Marina? Tá tudo bem Hum? Tá bem Você tá bem? Não me convenceu não, hein? Mãe Comigo e com a Marina Tá tudo ótimo Mas Mas Eu ainda não consegui Falar pro Ivan Sobre nós duas E isso tá me deixando muito inquieta Que é muito difícil, sabe? Tô me sentindo pela metade Não podendo unir duas pessoas que eu amo Filha, por que isso? Seu filho é um menino tão afetuoso Tão inteligente Uma cabeça boa Sabe que outro dia o Ivan perguntou Se a Marina ia ocupar o lugar do pai? Eu não sei Mas isso me deu uma sensação assim De que ele pudesse estar entendendo as coisas Pode ser que esteja mesmo Por que agora, de repente Essa insegurança De falar uma coisa Tão importante pra você Com a pessoa Que você ama mais no mundo Que o seu filho Mãe, porque eu não vou Saber o que dizer Se o Ivan O Ivan não aceitar Sabe, rejeitar Essa história Você não vai saber o que dizer? Nunca Se ama a Marina de verdade Amo Muito Então Se ele sentir que você Está segura Está feliz Eu tenho certeza Que seu filho vai querer Dividir essa felicidade com você Meninas Depois que vocês terminarem aqui Podem ir embora Estão dispensadas Preciso ficar sozinha com a Clara E preciso de todo o tempo do mundo Para fazer esse ensaio Oi? Mas eu achei que a Flávia fosse bater essas fotos Mas hoje eu não preciso de ninguém Está tudo programado já Deixa ela resolver o que é melhor Já que ela é a fotógrafa Enfim, o estúdio é dela Boa assistente Sabe o que a fotógrafa quer Olha só, presta atenção A Clara É a grande estrela desse ensaio Essa foto Nossa Juntas É a base do projeto Então eu preciso de um clima incrível Eu preciso que tudo aconteça Da melhor forma possível, entendeu? Eu preciso ficar sozinha com ela Então o assunto é encerrado Eu não vou mais discutir com você Você pensou em tudo, Marina Até na nossa música Claro que eu penso em tudo Sabe por quê? Porque as nossas fotos vão ser O ponto alto da minha exposição Ó, é só fingir que a câmera não está ali E a gente vai se soltando aqui Se solta, voa Se não dá pra resistir, você Esse trabalho vai ser o trabalho mais lindo da minha vida Eu amei fazer aquelas fotos pra você Mas isso aqui foi diferente Muito mais especial Agora nós estamos juntas E apaixonadas E felizes E pra sempre Muito louco, né? Tem gente que entra na nossa vida pra transformar a gente E tem outras pessoas que só passam pela nossa vida Assim, simplesmente passam Eu acho que é destino Eu acredito nisso, Bruno É esfolho, menina É esfolho Ah, porque pode ter sido imprópria Olha isso aqui, ó Vocês estão muito gatas Que lindas E vocês duas não vão pousar, não? Casal Ah, eu estou esperando ser convidada oficialmente Você sabe que você está convidada aqui? Eu não sei, né? O que está rolando, o direito entre você Então vamos deixar no ar Seremos o casal Estamos nos conhecendo melhor A Verônica não sabe cozinhar Mas ela está me ensinando a tocar piano Ela é muito legal Eu acho que ela quer namorar meu pai E você acha legal seu pai arrumar uma namorada? Acho Por que você não faz o mesmo, mãe? Arruma um namorado Eu vou fazer Você não quer que sua mãe encontre alguém E seja muito, muito, muito feliz também? Quero, mas tem que ser legal igual a Verônica Ah, então eu vou me esforçar E vou pensar em você quando eu for escolher alguém Gente, vocês não estão com fome? Enquanto está a roupa, você vai fazer outro bazar? Não, não Eu só vou liberar um espaço no armário para a Clara É porque toda vez que ela vem Ela tem que trazer tudo, sabe? Não nem o chá Nossa Marina Meirelles arrumando o guarda-roupa Quem te viu, quem te vê Ah, não dizem que o amor transforma qualquer um? Então, só prova disso Parece um sonho você colocando as suas coisinhas na minha gaveta Ficar metade aqui, metade lá O Cadu acha de você morar comigo, assim Em relação ao Ivan Ele acha que eu não devia, né? Enfim, o Cadu tem mágoa de você Ele é muito machista Ele olha para você e vê a pessoa que arrancou a mulher dele Só isso, não consegue enxergar outra coisa Mas ele vai ter que aceitar Meu filho também vai ter que aceitar essa minha nova realidade agora Uma família feliz mesmo Você me traz coragem, assim, sabe? Minha vida do seu lado é leve, é animada Eu quero que continue sendo assim, sempre Sabe que você pode contar comigo para qualquer coisa, né? Que a partir de agora a gente vai fazer tudo, tudo juntas Oh, coisinha linda Trouxe um presente para você Eu já estou usando a minha Você quer usar a sua? Mas eu não estou acreditando Você vai casar? Eu não estou acreditando nisso Valencia, eu não perguntei a sua opinião Aliás, eu nem vi que você estava ali em cima Errada estão vocês aí Que estão misturando vida profissional e vida pessoal Vai cuidar da sua vida Deixa que eu me entendo com ela Olha, eu estou torcendo muito Que um dia você volte e consiga conviver numa boa comigo E com a companheira que eu escolhi Não conte com isso Porque não vai acontecer Marina, eu não consigo enxergar Essa Vanessa legal que você jura que existe nessa mulher tão pesada, tão negativa Mas você sabe, porque eu até fico viajando aqui sonhando Que quem sabe um dia ela volte a ser minha amiga e até seja madrinha do nosso casamento Você está me pedindo em casamento mesmo? Você achou que eu estava brincando? Você não quer? Quero, quero muito Na verdade eu tenho três casas A sua casa, a casa do papai e o estúdio da Marina Ela disse que eu posso ir quando eu quiser Quando se fosse minha casa Você gosta de ir pra lá? Eu gosto Porque a casa é mais bonita por causa da piscina Mas não diz isso pro papai não Senão ele vai ficar triste Segredo de mãe e filho Meu Deus, que coisa mais linda Que coisa mais linda Ela estava louca pra ver Ai, mas é que eu nunca tenho oportunidade de ficar assim com um bebezinho no colo A gente está começando a adotar Mesmo? E qual foi desse papai aí? A gente está aqui indo adotar uma criança, é isso mesmo? E mais, pô, duas mulheres, como é que esse bagulho? Olha, na comunidade tem um montão de vacilão desse aí Só acho estranho, tem uma parada dessa na minha família, pô Perto ou longe, que diferença faz, Jair? A diferença eu não sei, mas que o bagulho é estranho, ué Desculpa Tá morrendo de vergonha Quem vai acabar se acostumando? Ah, duvido, isso aí não aprende nunca Ah, então é o problema dele, né? Problema dele E aí, essa história aí de casamento, vocês estão decidindo o quê? Então, a gente está querendo fazer uma cerimônia bem íntima, assim, pros amigos mais chegados, né? Estava até pensando, podia ser aqui Olha, aqui é Não, não pedi champanhe, não Foi um cavalheiro ali quem mandou Ei, demorou Oi, amor Tá bebendo champanhe? Eu quero uma taça Não, não, não Cara, ali da outra mesa, sem noção que mandou Hum, conquistou bonitão Eu vim dizer que eu cometi um equívoco, quis fazer uma gentileza, mas eu já percebi qual é de vocês dois Você é o homem da relação, né? Hã? É, e veio defender a mocinha indefesa, é isso? Fazer uma reclamação oficial, isso aqui é um bar sério Não é um bar gay, não, tá vendo algum gay aqui? Muito cuidado com o que você fala, tá? Cuidado você, sapatão não é bem-vindo aqui Reconceituoso O que você pensa que é pra falar assim? Ei, seu covarde Calma, Cláudia Ei, calma não Lene e segura Não, tô inconformada Gente, como é que uma pessoa pode se achar no direito de julgar o sentimento do outro? Se sentir superior? Humor, você não pode perder a cabeça assim Você vê a notícia? Você vê a quantidade de louco homofóbico na rua agredindo as pessoas? Isso é perigoso Não adianta ficar xingando Não é assim que a gente luta pelos nossos direitos, entendeu? Não esquecer dessa história Não acha que ele ficou com inveja da nossa felicidade A gente tá juntas É isso que importa Marina, eu posso fazer minha festa de aniversário na piscina? Pensa, ainda falta muito pro seu aniversário, meu amor Mas aí já deixa marcado Meus amigos vão adorar uma festa na piscina Vou anotar na minha agenda, então Pra deixar reservado pro senhor O que você acha? Valeu, Marina Isso é muito legal Então, gente Vamos lá Eu quero tomar meu sorvete O seu olhar me disse Pra que controlar Por que vocês não juntam aqui com a gente? Não, não, não A gente não quer dar trabalho, né? Mas, gente, tem um barco enorme ali A gente não vai dar conta Fica Eu tenho uma coisa importante pra te contar Vou me casar com a Marina Casar? É, casar, sim Oficialmente, gente Já deu entrada nos papéis Estamos planejando tudo Não contei nada pro Ivan ainda Porque eu queria que você soubesse primeiro, sabe? Obrigado pela confiança Você tá feliz com a Marina? Muito feliz Como eu também fui com você Será que seu pai vai casar com a Verônica? Não sei, por quê? Porque eu gosto tanto da Marina Marina é tão importante pra mim E a gente tava pensando em morar juntas Acho que eu vou me casar com a Marina Sério? E pode? Por que não pode? Porque vocês são duas mulheres Não, nós somos duas pessoas Não importa se é menina com menina É porque eu nunca tinha visto isso antes É porque você é muito pequeno ainda Tem muita coisa que você ainda não vê Você ficou feliz com a notícia? Como é que eu vou contar pros meus amigos da escola Que você vai se casar com outra mulher? Do mesmo jeito que você contaria Se eu fosse me casar com um homem A sua mãe não tá fazendo nada de errado Se duas pessoas se amam Elas podem ficar juntas, entendeu? Sabe o que eu acho? Eu acho que seus amigos vão amar a Marina Eu acho que eles vão adorar Passar o final de semana com a gente Brincando muito Fazendo bagunça Eu acho que vai ser muito divertido É, eu acho que eles vão mesmo Porque vocês duas são muito divertidas Eu acho que Em nome da nossa história Você devia me Me dar uma última noite Uma noite de despedida Como nos velhos tempos Uma noite de despedida Eu não quero que você pense Que eu joguei fora tudo que eu senti Por você Eu já te falei que eu te amo Só que de uma forma diferente Então prova Que eu sou importante pra você Tem prova maior do que você tá aqui? Do que a nossa amizade? Você sabe que você sempre vai poder contar comigo, né? Eu sei que eu sempre vou poder contar com você Sabe por quê? Porque a nossa amizade É muito profunda Me dá um abraço Amiga Você já parou pra pensar que falta pouco Pra gente dormir juntas todas as noites? Desde que você me deu essa aliança Eu só penso nisso Você me surpreendeu Não sabia que você era tão romântico Sabe que meu pai falou a mesma coisa? Aí seu pai sabe o quanto você já aprontou Quem manda você ter se escondido tanto tempo? Eu tava te procurando Procurei, procurei, procurei Até que te encontrei Bom, pelo menos você já viveu muitas aventuras, né? Depois você me escolheu Agora acabou Claro, nosso casamento Você já parou pra pensar Que a gente vai lá afirmar nosso amor Na frente das pessoas mais importantes das nossas vidas? Vai ser lindo A gente queria fazer um convite pra vocês Um convite que é muito especial pra gente É A gente queria convidar vocês pra serem padrinhos do nosso casamento Porque quando eu olho pra você e pra Verônica juntos Eu desejo que vocês sejam muito felizes mesmo E eu acho que você pensa a mesma coisa quando você me olha e olha pra Marina Não foi fácil pra mim aceitar vocês duas juntas Isso não é um segredo pra ninguém É impossível não ver o amor sincero que uma sente pela outra Desejo do fundo do meu coração que vocês sejam muito felizes A gente pode interpretar então como um sim? É, alguém pode recusar um convite tão especial como esse Ao amor A amizade A família A vida A saúde Ai, tô nervosa A melhor coisa foi a gente ter resolvido fazer essa festa aqui mesmo Eu acho que eu queria essa ideia de eu quero contaminar as pessoas nesse galpão com a nossa alegria Você tá gostando? Eu não vejo a hora de passar essa noite, gente Ai, eu também Quero te dizer que eu tenho muito orgulho da sua coragem Da coragem que você teve de bancar o seu desejo De você fazer a gente acreditar nele também Do orgulho que eu tenho disso Da filha maravilhosa que você é Da sua capacidade de amar Eu quero que você seja muito feliz Te amo, te amo Será que eu posso dar um beijo na nova mais deslumbrante dessa cidade? Ai, achei que você não via mais Você acha que ia perder o casamento da minha filha tão querida? É com muita alegria que eu iniciei a cerimônia de casamento de você Marina Meirelles e Clara Fernandes Duas pessoas que decidiram, em nome do amor, começar uma vida juntas E acredito que essa união trará mais felicidade à nova família que irão formar a partir de agora Clara Fernandes, aceita casar de livre e espontânea vontade com Marina Meirelles? Sim Aceito Marina Meirelles, aceita casar de livre e espontânea vontade com Clara Fernandes? Sim, eu aceito De acordo com o que acabaram de afirmar perante mim Eu, em nome da lei, as declaro casadas Eu amo você Eu amo você Pra sempre Já não senti o higiênico, é um trabalhão Meu Deus, agora você roubou meu coração Você é uma artista, sabia? Vai ser o presente mais lindo que a gente vai ganhar Essa noite eu me sinto muito mais unida com você Essa noite tá só começando, né? É verdade Valeu Eu e a Favinha estamos namorando oficialmente E representando seus colegas Meus amigos Um mundo melhor Onde todos sejam respeitados como somos aqui na nossa querida escola Obrigada Graças a Deus que esse estúdio tá indo bem Daqui a pouco Marina vai estar expondo de novo no exterior Flavinha, se Deus quiser, vai pelo mesmo caminho Talento não falta, né? Você aí só de madame, né? Nada, Vanessa Tô fazendo curso de fotografia, de pintura Tô investindo, ué Eu também tô investindo Vou começar minhas aulas de russo A próxima Copa vai ser na Rússia Eu quero chegar lá falando a língua local Isso é incrível Gente A gente tá trabalhando